Música Eu gostaria de convidar a todos para nós abrirmos a palavra de Deus no livro do Êxodo capítulo 3 Êxodo capítulo 3, nós vamos ler todo o texto, vamos acompanhar a leitura com atenção Êxodo capítulo 3, é um texto relativamente extenso, mas vamos juntos ver aqui alguns princípios tremendamente importantes para nós Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Getro, que era sacerdote de Midian Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saia do meio de uma sarça Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo Que impressionante pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto O Senhor viu que ele se aproximava para observar E então do meio da sarça Deus o chamou Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito Tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores E sei quanto eles estão sofrendo Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios E tirá-los daqui para uma terra boa e vasta Onde manam leite e mel A terra dos cananeus, dos etitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuzeus Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim E tenho visto como os egípcios os oprimem Vá pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas Moisés porém respondeu a Deus Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou Eu estarei com você Esta é a prova de que sou eu quem o envia Quando você tirar o povo do Egito Vocês prestarão culto a Deus neste monte Moisés perguntou Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês E eles me perguntarem Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés Eu sou o que sou É isto que você dirá aos israelitas Eu sou, me enviou a vocês Disse também Deus a Moisés Diga aos israelitas O Senhor, o Deus dos seus antepassados O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Enviou-me a vocês Este é o meu nome para sempre Nome pelo qual seria lembrado de geração em geração Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes O Senhor, o Deus dos seus antepassados O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Apareceu a mim e disse Eu virei em auxílio de vocês Pois vi o que lhes tem sido feito no Egito Prometi tirá-los da opressão do Egito Para a terra dos cananeus Dos hititas Dos amorreus Dos ferizeus Dos eveus e dos jebuzeus Terra onde manam leite e mel As autoridades de Israel o atenderão Depois você irá com elas ao rei do Egito E lhe dirá O Senhor, o Deus dos hebreus Veio ao nosso encontro Agora deixe-nos fazer uma caminhada de três dias Adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios Ao Senhor nosso Deus Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair A não ser que uma poderosa mão o force Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios Com todas as maravilhas que realizarei no meio deles Depois disso eles os deixará sair E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo De modo que quando vocês saírem Não sairão de mãos vazias Todos os israelitas pedirão as suas vizinhas E as mulheres que estiverem hospedando em casa Objetos de prata e de ouro e roupas Que vocês porão em seus filhos e em suas filhas Assim vocês despojarão os egípcios Vamos, vamos orar Ó Senhor, alguns de nós já leram esta passagem tantas vezes Talvez para alguns outros seja algo novo Mas nós queremos te pedir ó Pai Que este encontro que Moisés teve com o Senhor Que esta experiência que transformou a sua vida Possa também nos trazer instrução e encorajamento E motivação para as nossas vidas Nós queremos te pedir ó Pai Que tu nos faças sensíveis também Para ouvir o teu chamado E cumprir prontamente a missão que o Senhor determinou Para cada um de nós Ó Senhor, que o mesmo Deus que se revelou a Moisés Também venha manifestar a sua presença De forma real e poderosa em nossas vidas E que através das nossas vidas O teu nome seja glorificado ó Pai Na transformação de tantas outras vidas Ó Pai, vem nos dirigir neste momento Nós te pedimos e nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém Quantos de vocês aqui já ouviram Histórias de missionários que Deixaram tudo para fazer a vontade de Deus E foram poderosamente usados por Deus Na transformação de muitas vidas Quantos de vocês já tiveram Ok, já ouviram falar a respeito desses missionários Alguns deles que viveram há tempos atrás Mas também nós temos muitos exemplos Hoje no presente de algumas pessoas Que tem ouvido o chamado de Deus E tem aceitado o desafio De deixar tudo para trás E ir para os lugares mais distantes Às vezes nas regiões mais inóspitas do mundo Para pregar o Evangelho Às vezes nós ouvimos esse testemunho E nós dizemos assim Bom, Deus chamou essas pessoas Para fazer missões O que não é o meu caso E talvez esta seja uma razão Que justifique muitas vezes A nossa passividade em relação ao propósito de Deus Ao que parece existem muitos cristãos Conhecem a Jesus Amam o Senhor Jesus Já tiveram encontro pessoal com Ele Já desfrutam da paz do Senhor Já inclusive tem dedicado algo dos seus dons Seus talentos ao Senhor Mas não sentem a necessidade De uma dedicação mais enfática De um compromisso mais intenso Para com Deus Para com a sua obra Para com o seu reino E esta é uma questão que eu creio Deve nos inquietar Apesar do número significativo de pessoas Que hoje dizem seguir ao Senhor Jesus Nós não temos um número significativo De pessoas completamente comprometidas Com o reino de Deus Vocês conseguem imaginar O impacto Que esta comunidade Poderia causar Não somente sobre esta cidade Mas sobre a nossa nação E talvez sobre outras nações A partir de uma visão mais clara Do chamado de Deus E o envolvimento mais definido Com a obra de Deus A partir do plano que Ele mesmo Determinou para cada um de nós Nós temos visto aqui Que cada um de nós Foi chamado para ser missionário E nós não devemos fazer Esta distinção Este daqui é vocacionado E aquele não é Todos nós fomos vocacionados Todos nós fomos separados por Deus Para ministérios específicos Alguns foram chamados Para missões transculturais Outros foram chamados Para a área educacional Área de ação social Mas o fato é que Todos nós fomos chamados por Deus Então eu gostaria de meditar com vocês Sobre este encontro Que Moisés teve Com Deus Não naquela perspectiva de dizer Gente, isso é muito importante Para que aqueles que realmente São chamados por Deus Possam refletir Sobre as implicações Desta Desse chamamento de Moisés Para libertar o povo de Egito Não, eu creio que nós devemos ler Este texto Dizendo para nós Meu Senhor Eu quero saber o que isto Significa para mim Se tu chamaste Moisés Para realizar uma obra Eu creio que também Tu estás me chamando Para realizar uma obra Talvez não seja uma obra Aos olhos humanos Tão grandiosa Como libertar Três milhões de pessoas Da escravidão De um estado opressor Como era Egito Talvez não seja isso Mas cada um de nós Foi separado por Deus Para agir Libertando pessoas E transformando vidas Esse é o propósito de Deus Para todos E para cada um de nós Vocês acreditam nisso? Levantem a mão Mesmo Estou pensando Se tivesse uma câmera Voltada aqui Vamos registrar Quantas pessoas levantaram a mão Dizem Eu acredito que Deus Tem um plano para a minha vida Eu acredito que Ele Quer me usar como instrumento Eu creio que Ele Vai me capacitar Para fazer diferença Como Deus chamou Moisés Ele também está me chamando Para uma obra específica Eu creio Que este é o plano de Deus E eu estava compartilhando Com o pastor Sérgio Neste No curso do MBA Eu fiquei assim Impressionado Foi algo muito especial Eu estava pensando Se o MBA continuar Nessa perspectiva Nós vamos ter algo Muito especial Acontecendo aqui A partir dos alunos do MBA Mas o que nós estamos vendo é A grande pergunta Como motivar Cada um A descobrir o seu dom E assumir a sua responsabilidade No corpo de Cristo Nós temos hoje Pessoas que frequentam a igreja Domingo após domingo Mas não sentem Nenhum incômodo Em relação aos grandes desafios Que estão ao nosso redor E talvez você esteja Até indignado Dizendo Alguém precisa Fazer alguma coisa Já lhe ocorreu a possibilidade De que esse alguém É você mesmo E que o próprio Deus Soberanamente Está separando você Para uma obra específica Considere isso E talvez você esteja dizendo Mas eu trabalho Eu tenho a minha família Não é possível Bom, o que eu posso dizer É de que Algumas das coisas Mais significativas Que tem acontecido Na história da igreja Não tem sido feito Por pastores profissionais Tem sido feito Por aqueles Que são chamados de leigos Eu não concordo com isso E eu também Não concordo com essa Esse daqui Tem o ministério sagrado O ministério desse daqui É o ministério profano Ok Se você foi separado Por Deus Se você foi salvo Se você está servindo ao Senhor Então o seu ministério É sagrado Ele é santo Porque é uma ação Do Espírito Santo Em sua vida E através de você Então vamos refletir Sobre essa experiência De Moisés Ainda que Brevemente Nós precisamos lembrar Que Moisés mesmo Registrou o livro de Gênesis Eu creio E nesse relato Ele mostra a origem do universo Ele mostra a origem do homem A origem das nações Mas ele enfatiza O pacto que Deus fez Com Abraão Isaac e Jacó Prometendo Redenção Prometendo Salvação Deus fez uma aliança Com o seu povo E esse povo Que a princípio Era basicamente Uma tribo Talvez com umas 70 pessoas Talvez um pouco mais Do que isso Que vivia Lá no deserto Que teve experiências Com o Senhor Se transformou Nessa tribo E durante uma época De crise De fome De seca Esse pessoal Foi para o Egito Para sobreviver Através da Intermediação De José E lá no Egito Então eles se multiplicaram E as autoridades Dali O faraó Começou a perceber Que esse povo Se multiplicando Era uma ameaça Ao poder Que o Egito Exercia Nação mais poderosa Mais culta Mais influente Daquela época E portanto Todas aquelas Aquelas pessoas Foram submetidas A escravidão Se multiplicaram Algumas pessoas Estimam que chegaram A 3 milhões De pessoas Então você pode imaginar Aí talvez 4 João Pessoa Quase 4 João Pessoa De população João Pessoa Com 800 mil Habitantes Creio Mas então imagine Uma população De 3 milhões De pessoas E todas elas Foram reduzidas A escravidão Uma multidão Que ouvia As histórias Dos seus pais De que Em tempos remotos Deus havia falado Com seus ancestrais Com Abraão Com Isaac Com Jacó E inclusive Havia prometido Que eles seriam Libertos da escravidão Mas foram 400 anos E talvez Em nossa mente Nós iríamos dizer Mas 400 anos É muito tempo 400 anos De Nós não sabemos Exatamente Mas Pelo menos 400 anos De escravidão De sofrimento De angústia O que são 400 anos? O nosso país Começou a ser colonizado Pelos europeus Há 500 anos Então para você Ter uma ideia Em termos de tempo Mas no tempo Determinado por Deus Moisés nasceu E Deus havia Separado este homem Para tirar o povo Da escravidão Do Egito O próprio nascimento De Moisés Foi rodeado De situações Providenciais A parte de Deus O faraó Com medo Da multiplicação Dos israelitas Mandou matar Todas as crianças Do sexo masculino Que nasciam E Moisés Foi poupado Foi escondido Foi colocado no rio A filha de faraó Recebeu O adotou Colocou de volta Na família de Moisés Os pais de Moisés Puderem educar Moisés Pelo menos Na parte inicial Da sua infância Depois ele foi levado Para o palácio E lá no palácio Ficou até Os 40 anos E talvez Alguém poderia dizer 40 anos é muito tempo Mas ainda não era A época De Deus agir Depois de 40 anos Ele sai do Egito Depois de ter matado Um egípcio E passa mais 40 anos No deserto ainda E finalmente então Deus o chama Para realizar Aquela obra De libertação Quando nós lemos Essa história O que nós vemos? Primeiro Creia na fidelidade De Deus A seu tempo Ele cumpre O seu propósito Às vezes Nós somos tendentes A determinar Tempo para Deus E nesta época Em que tudo é instantâneo E nós gostamos De tudo imediato Às vezes Nós não conseguimos Compreender isso Deus É o senhor Do tempo Ele é o senhor Da história Ele coordena Todas as coisas De acordo com Seu propósito Para Deus O tempo Não é comum Para nós Ele tem O conhecimento De todas as coisas E ele sabe Qual é o tempo Apropriado Para agir Nas mais diversas Circunstâncias Então é importante Que nós também Tenhamos essa consciência Deus Deus quer nos usar E vai cumprir O seu propósito Ainda que às vezes Pareça que ele Está tardando E esta é uma das Grandes lutas Israel Durante toda A sua história Por que Deus Aparentemente Demorava Para cumprir As suas promessas Talvez alguns Israelitas Já estavam Dizendo Olha Sabe aquilo O que os nossos Pais O que os nossos pais Disseram sobre Abraão Isaac Jacó Aquilo não é verdade Porque já faz 400 anos E nada aconteceu Mas no tempo Determinado Por Deus Deus levantou O libertador E ele cumpriu A sua promessa De libertação Para construir Uma nação Que seria A revelação Da sua glória Entre as nações Deus fez isso Porque ele é soberano Porque ele controla Todas as coisas De acordo com O seu poder De acordo com A sua sabedoria E de acordo com O tempo que ele Mesmo determinou Se existe algo Importante para nós É sabermos Reconhecer O tempo de Deus E termos paciência Quando ele pede Paciência Vocês se lembram Que o povo Aliás Moisés Ele não foi muito Paciente Em relação Ao propósito de Deus Vamos ver aqui Isso trouxe consequências É importante Nós confiarmos Na sabedoria De Deus E que ele vai Conduzir as nossas Vidas De acordo com O seu propósito E saiba Que aquilo Que parece demorado Aos olhos De Deus Nem sempre é A necessidade De ele Realizar muitas Coisas No tempo Que ele mesmo Determinou Por isso Não tente Fazer a obra De Deus Com as suas Próprias mãos Foi isso que Moisés Tentou fazer Quando ele Soube quem ele era E quando ele Viu a escravidão Do seu povo Ele matou O egípcio Porque ficou indignado Em ver aquele egípcio Maltratando um Dos seus Irmãos De raça Deus Não havia Determinado Que aquele Era o tempo Da libertação Mas Moisés Se precipitou Em relação a isso E por essa razão Ele teve que fugir Fugiu Para o deserto Nós temos algo aqui Se você percebe A necessidade E você sabe Que alguma coisa Precisa ser feito Tome cuidado Para não fazer Fora do tempo E tome cuidado Para não fazer De acordo Com as suas Próprias forças De acordo Com a sua Própria Sabedoria O fato É que Um zelo Sem conhecimento Pode trazer Muitos prejuízos Eu estava pensando Até uma questão Bem simples Você sabe Que hoje Nós temos Muitas pessoas Zelosas Por Aqueles Pacientes Dos hospitais Eles precisam De conforto Precisam De oração Precisam De encorajamento E tem alguns Irmãos aí Que são extremamente Zelosas Vão lá Só que Tem havido Um problema Muitos desses aí Tem colocado Os pacientes Numa situação Que depois Você tem que mandar Um psicólogo Para tranquilizar Aquela pessoa Que foi visitada Por quê Irmãos Extremamente zelosos Não tiveram Sabedoria Agitaram Aquela pessoa Prometeram Cura Prometeram Restauração E disseram Um monte De coisas Para ela Gritaram E essas Coisas Todas E depois E depois E depois de tudo Alguém Mas estão Fazendo A obra De Deus Sim Mas sem Sabedoria Sem prudência Trazendo Prejuízo Para a vida Das pessoas Trazendo Escândalo Para o Evangelho Se você deseja Fazer A obra De Deus Confie Na sabedoria De Deus Mas não Tente resolver As coisas Com as suas Próprias Mãos E hoje em dia Há tantas Pessoas Que se engajam Tantas Pessoas Que se envolvem Mas por outras Razões Que não a glória De Deus Que não o bem Das pessoas E acabam Também achando Que tem condições De fazer E por isso Trazem sofrimento As outras Pessoas Eu posso dizer Com uma certa Margem de segurança Que uma boa Parcela Das pessoas Que estão abrindo Igrejas Hoje Não foram Chamadas Por Deus Para fazer isso Ou pelo menos Não chegou a hora De fazer isso Pessoas Com muito zelo Que alugam Um salão Abrem ali Um culto Colocam algumas Cadeiras E começam a pregar Sem preparo Sem discernimento Sem sabedoria E ajuntam As pessoas E ensinam Para elas As coisas Que não Deveriam E vacinam Elas Contra a Verdade Bíblica Como deveria Ser ensinada E isso Tem trazido Muito dano E tem trazido Escândalo Para o Evangelho Você deseja Servir ao Senhor Que você Faça isso Mas não Com as suas Próprias forças E não Do seu jeito Moisés Quis fazer isso E você vê Os problemas Que surgiram Por causa Desta Desse sentimento Talvez ele Estava até Se sentindo Como salvador Da pátria Mas o fato É que ele Teve que sair Como um foragido Zelo Sem sabedoria Traz Prejuízos Deus Deus não se responsabiliza Pelo que ele Não Direcionou Então Tenha paciência Em relação Ao propósito De Deus Para a sua vida Terceiro Valorize o tempo De preparo Que Deus lhe dá Para cumprir O seu plano Precisa se preparar? Precisa Ok? Este é um padrão Que nós encontramos Na palavra de Deus Quanto tempo Moisés Precisou De preparo Para se tornar O libertador Quanto tempo? Quem pode me dizer? Oitenta anos Oitenta anos Quarenta anos No Egito Mas quarenta anos No deserto Oitenta anos Já pensou Se Deus chegasse Para vocês Olha o seguinte Você vai se preparar Durante quarenta anos E depois eu vou usar você Como instrumento Deus não faça isso Comigo A obra é urgente Eu quero perguntar Para vocês Aquela obra lá Da libertação Da escravidão Do Egito Não era uma obra urgente? Era uma obra urgente Mas Deus disse Vai ser daqui A oitenta anos Nem quarenta anos Vai ser daqui A oitenta anos Eu vou preparar O meu servo Para isso E veja só Moisés recebeu O preparo Da melhor cultura Da sua época A palavra de Deus Diz que ele era Poderoso em palavras E era poderoso Em obras Era uma pessoa Que havia estudado Toda a ciência Dos egípcios Você já viu Aqueles hieróglifos Já viu Aqueles desenhos Dos egípcios Pois ele sabia Ler aquilo ali Ele sabia Escrever aquilo ali Na verdade Ele teve acesso A não sei quantas bibliotecas Ele estudou Durante quarenta anos Imagina só o que é isso Um príncipe Que era sustentado Pela coroa Para estudar Se preparar Porque eles tinham A ideia de que depois Ele seria um grande líder Egípcio Moisés Passou quarenta anos Se preparando Eu queria dizer Para vocês Não Despreze O tempo Que Deus tem dado Para você De preparo Talvez Hoje você esteja Perguntando Por que eu fiz Esse curso Por que eu adquiri Essa habilidade Alguns talvez Até acham Bom Não vai me adiantar De nada Sabe Talvez Algumas pessoas Dizem assim Olha Pastor Eu não sei Em que posso ajudar Porque afinal de contas Eu só tenho um curso De administração De empresas Ou eu fiz um doutorado De linguística Qual a implicação disso Para o reino de Deus Bom O que eu posso dizer É o seguinte Não foi em vão Que Deus levou você A passar Esses anos De aprendizagem De treinamento De experiência Mesmo antes Da sua conversão Porque Deus Controla todas As áreas Da nossa vida Ele controlou A sua história E Ele está Preparando você A partir de tudo Aquilo que Ele tem Feito Na sua vida Talvez você Fique se perguntando Talvez Algumas coisas Se perderam Por que Eu não devia ter feito Isso Não devia ter feito Aquilo Deus quer usar Tudo aquilo Que Ele mesmo Permitiu na sua vida Para que Essas coisas Elas sejam Também Instrumento Para abençoar A vida de outros Não despreze O tempo de preparo E aqui eu queria dizer algo Você quer ser Instrumento Nas mãos de Deus Prepare-se O apóstolo Paulo Passou 13 anos No deserto Alguém poderia Até argumentar Mas Paulo Já está preparado Um grande teólogo Estudou Os pés de Gamaliel Conhecia a Bíblia Pois Paulo precisava ainda De pelo menos 13 anos De preparo Para poder ser usado Nas mãos de Deus E Moisés Depois de 40 anos Na universidade Ele passou mais 40 anos No deserto Aí talvez Moisés Agora eu não estou entendendo Mais nada Existe uma obra Para ser feita E eu estou aqui No deserto Cuidando de ovelhas Qual é o sentido disso? Talvez Moisés Não sabia Que cuidar de ovelhas Era uma das melhores Maneiras Ele aprender Técnicas de liderança Deus Deus havia levado Um homem Extremamente preparado Para uma posição Extremamente humilde E lá no deserto Durante 40 anos Constituiu família E esteve Pastoreando Ovelhas Lá no deserto Ele aprendeu Humildade Dependência Do Senhor Se fortaleceu Na fé Amadureceu Ganhou Experiência Tudo isso Era necessário Para que ele pudesse Conduzir a nação de Israel O que nós aprendemos Com Moisés É que nós precisamos Não somente Do preparo Intelectual Nós também Precisamos Do preparo Da experiência Da vida E é por isso Que a Bíblia diz Que se você quiser Exercer O papel de maior Influência Na vida das pessoas Não seja Novo plantado Ou recém convertido Ou neófito Porque há certas Questões Certos desafios Certos ministérios Que exigem Um certo Um certo nível De experiência De amadurecimento Para lidar Com as situações Eu confesso Que hoje Esse modelo Convencional Que nós temos De pegar um jovem De 17 anos de idade Colocar ele no seminário Ele passa 3, 4 anos lá E depois colocam ele À frente de uma igreja Eu acho isso terrível Ele pode ter estudado Grego, Hebraico Teologia, Filosofia Mas ele está preparado Para conduzir Um rebanho Está preparado Para administrar Orientar Discipular Capacitar líderes E todas essas Outras coisas Preparo É necessário E Eu vejo assim Que se você quer Realmente ser Instrumento As mãos de Deus Você vai se preparar E aqui eu quero falar Sobre escola de ministérios Talvez você esteja dizendo Gente, eu já Tenho todas as minhas Obregações E ainda vou separar Mais duas noites Da minha semana Para poder estudar a Bíblia Eu compreendo Que há uma série De variáveis Talvez você seja Paz E que ele estar Com os filhos Mais tempo Talvez você O seu trabalho Seja extenuante Demais Você precisa Descanso Mas Eu fico pensando A respeito De pessoas Que são capazes De trabalhar Durante o dia E estudar Durante a noite Durante quatro Cinco anos Para ganhar mais dinheiro Através da sua profissão Mas que não Estariam abertas Para fazer um sacrifício Para se aprofundar No conhecimento Da palavra de Deus Mesmo sabendo Que esse conhecimento Vai transformar você Em uma pessoa mais hábil Para abençoar A vida de outras pessoas Pense bem nisso O rei É digno Da sua dedicação Até onde você está disposto A ir Para cumprir O propósito de Deus Preparo É necessário Não imagine Que o fato De Deus capacitar Significa que você Vai poder fazer Qualquer coisa A necessidade De se preparar Esteja pronto A conhecer O Deus que chama E o chamado De Deus Eu vou fazer A obra de Deus Mas quem é Esse Deus Para você Quando Moisés Viu A sarça Ardendo Sem se consumir Ele ficou curioso Mas eu vou me aproximar disso Que fenômeno interessante Tem um arbusto Que está pegando fogo Mas não vira cinza O que é isso? E quando ele se aproximou Deus se revelou a ele Como um anjo Eu sou inclinado A acreditar Que esse anjo Aqui é o anjo Do Senhor Aquele anjo Especial Que aparecia Algumas vezes No Velho Testamento E que muitos Creem que era O próprio Senhor Jesus Antes da sua encarnação Mas este anjo Mas este anjo Apareceu E falou A Moisés Qual foi a reação De Moisés Talvez Você iria imaginar Ele que ia começar A pular e gritar Eu estou tendo Uma visão do Senhor Pelo contrário Ele percebeu Que estava diante Da própria presença De Deus E o próprio Deus Disse Tira a sandália Dos seus pés Porque o lugar Que você está É a terra santa E Moisés Sentiu medo De olhar Para o arbusto Porque sabia Que lá Estava A presença De Deus Eu creio Que aqui Nós temos Uma lição Preciosa Para nós O Deus Que nós servimos É puro Santo Justo Infinito Imutável Eterno Criador Do universo Este É o nosso Deus E é esse Deus Que nós servimos Vocês entendem Que não é simplesmente Fazer trabalho De igreja É servir A Deus É ouvir Um chamado De Deus Hoje em dia Muitas pessoas Estão dizendo Deus me chamou Mas Essas pessoas Têm consciência Do que significa Trazer consigo O nome de Deus Porque Moisés Diz Quem é que Eu vou Anunciar Diga Eu sou O que sou É um nome Enigmático O que Deus quis Falar com isso Eu sou O que sou Nós não podemos Aprofundar nisso Mas Provavelmente Deus estava Dizendo Moisés Eu não Eu não sou Como os Deuses Do Egito Sobre os Quais Você leu Deuses Meio humanos Deuses Falíveis Deuses Parecidos Com os Animais Eu não Sou Esses Deuses Eu sou O Deus Criador Eu sou O Deus Infinito Eu sou O Deus Santo O Deus Que é O mesmo Deus que era Que é Que há de vir O Deus Eterno Diante Desta Realidade O que Você faria Se Deus Falasse Diretamente Com você Talvez Você iria Dizer Deus Eu te conhecia Só de ouvir Mas agora Os meus olhos Te veem E eu temo E tremo No meu coração Porque eu estou Na presença Do Senhor Moisés Moisés teve Esse encontro Com Deus E ele Começou a compreender Que o Deus Que estava Chamando a ele Não era Qualquer Deus Era o Deus Todo poderoso Não somente isso Mas o Deus De Abraão Isaac E Jacó Depois de todos Aqueles anos Talvez alguns Dizes Cadê esse Deus Deus chega Para Moisés Eu sou o Deus De Abraão Isaac Jacó O Deus Que prometeu Abraão Que na semente Dele Todas as nações Da terra Serão Abençoadas O Deus Isaac O Deus Jacó Eu sou O seu Deus Não somente Moisés compreendeu Quem era Deus Mas também Qual era o seu chamado Moisés Eu quero que você vá Para o Egito E tire o meu povo De lá Moisés sabia O que era o Egito O que era o Egito Ele sabia Quem era O maior exército Da época É quase como se Você viu Esses filmes De missão Impossível Eu vou chegar lá Simplesmente E dizer Olha pode deixar Todo mundo ir Viu Mas Deus Deus disse Essa é A sua Missão Eu quero Perguntar Para você Qual é A sua Missão Qual é A sua Missão Individual Eu tenho Certeza Que existe Muitas pessoas Aqui Que já tiveram Experiências Pessoais Com Deus E que sabem Qual é a sua Missão Mas por alguma Razão Estão relutando Em se Entregar Completamente A Deus E dizer Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Qual é a sua Missão O que Deus Quer que Você Faça Não os outros Que você Faça Muito comum As pessoas Olha Você devia ter Estado lá No culto Porque o pastor Falou sobre missão E você Foi chamado Para fazer missões É você É você Que Deus Separou Não importa Se você É criança Adolescente Jovem Adulto Pessoa Jamais Experiente Na vida Deus tem um Chamado Específico Para cada um De nós Qual é A sua Missão Agora Vou trazer Algo Para vocês Aqui Existem Muitas Áreas De missão E É por isso Que eu Vou Seguir Identifique-se Com a compaixão De Deus Na redenção Do seu Povo Veja Nesse texto Deus disse Para Moisés Eu sei Que o meu Povo Está sofrendo Eu tenho Visto O que Aqueles Feitores Têm Feito Contra O meu Povo E eu Agora estou Levantando Você Para tirar Meu povo Da escravidão O que nós Observamos Aqui É a compaixão De Deus Eu não entendo O tempo De Deus Porque Deus Demora para fazer Certas coisas Eu não entendo Eu não entendo Por que Jesus Nasceu Há dois mil Anos Atrás E por que Ele não Nasceu Há três mil Anos Atrás Eu não Sei Mas uma Coisa Eu sei Que Deus Tem compaixão Pelas vidas E Ele Tem levantado Pessoas Para levar A sua Mensagem Para que Essas vidas Sejam Transformadas Sejam Resgatadas Sejam Libertas Como o próprio Senhor Jesus Olhou para Jerusalém E chorou Ao ver A situação Daquela Cidade Como ovelhas Que não tem Pastor Ou como as Multidões ao redor Dele Ele Percebeu A situação Eu queria Perguntar Para você Você tem Compartilhado Dessa compaixão Do Senhor Ou você Está fechando O seu coração Em relação a isso Deixa eu só Trazer algumas Situações Para vocês Eu estive Participando Agora Recentemente De um encontro Com um fórum Pela família Algumas pessoas Da sociedade Civil Estão se Mobilizando Para se Organizar Politicamente E se Manifestar Em relação A essa Passividade Do governo Sobre o problema De aborto Pornografia Pedofilia Outros problemas Relacionados Vocês tem Acompanhado Os noticiários E vocês tem Percebido Que este Problema É muito Sério Alguns Pais Simplesmente Estão Fechando Fechando Os olhos Dizendo Não Quero Nem Conversar Sobre Isso Mas o Que eu Quero Dizer É que Provavelmente Esse problema Pode estar Dentro Da sua Própria Casa Problema De pornografia De acesso A sites De internet Destrutivos Talvez A sua Filha O seu Filho Entrando Em Essas Páginas De chat Para conversar Com outras Pessoas Esteja em Contato Com predadores Esses dias Eu estava Com meu Filho E ele Foi buscar Um desenho Aí Do Bob Esponja É uma Coisa Muito Inocente Eu não sei Eu creio Que foi Deus Mesmo Que permitiu Que eu estivesse Lá Exatamente No momento Que ele Estava Assistindo O desenho Pegaram Um desenho De Bob Esponja E fizeram Uma outra Dublagem Colocando Na boca Dos personagens Do Bob Esponja Mensagens Pornográficas Da pior Espécie No Youtube Coisa Que os Filtros Normais Simplesmente Não Resolvem Vocês Entendem O que eu quero Dizer O que nós Vemos Hoje É uma Coisa Terrível E eu Confesso Para vocês Eu Tentei Ver Como é Que eu Posso Travar Isso Daqui Fazer Alguma Coisa Eu sei Que há Certos Programas Mas nenhum Deles Consegue Resolver Todos os Problemas Em relação A isso Só pensando A respeito Das Nossas Criancinhas Pequenininhas Eu ouvi Falar Que algumas Delas Se reuniram Crianças Pequenas Para fazer Uma fila Para cada Menino Beijar A boca De todas As meninas Da fila E vice Versa Como uma Brincadeira O que eu quero dizer Com isso É que nós estamos Diante de situações E nós precisamos De pessoas Que Tenham Visão E queiram De alguma Forma Se envolver Para ajudar Pais Para orientar Crianças Para produzir Coisas Saudáveis Vocês entendem? Nós ainda não Temos Uma espécie De escola Virtual Para as crianças Sabe Para as crianças Passarem a tarde Fazendo exercícios Educativos Aprendendo a Bíblia Nós precisaríamos De um exército De pessoas Com especialidade Na arte de mídia Na área de arte De diagramação De criatividade De desenho animado De jogos De computador E coisas Desse tipo O que eu quero trazer É que hoje Fazer a vontade De Deus Não é simplesmente Você sair lá No meio da rua E pregar o evangelho Pode ser também Mas há muitas Áreas de Atuação Eu conversei Com um promotor De justiça Ele estava dizendo Que a esperança Que ele tem Não é Nos poderes públicos Mas nas ONGs cristãs Você já pensou nisso? Qual é A missão Que Deus Tem separado Para você? Qual é A área Que você tem Visto Servidão Escravidão Opressão Lógico A mensagem É a mensagem Do evangelho Mas a maneira De proclamar O evangelho Encontra Diversas expressões Nas mais diversas áreas Vocês viram O vídeo engraçado Aqui do pessoal? Pois é possível Produzir Vídeos Altamente Evangelísticos Altamente Instrutivos De dois Três minutos Vocês sabiam disso? E você encontra Essas coisas na internet? Dificilmente Moisés Percebeu a situação Do seu povo E se colocou E se colocou A disposição De Deus Ele se identificou Com a compaixão Do coração De Deus Deus tem compaixão Por essas multidões Deus tem compaixão Por todas as pessoas Que estão enchendo As boates E se drogando E se prostituindo Deus tem compaixão Por essas crianças Que estão objeto De predadores sexuais Deus tem compaixão Daquelas pessoas Que vivem Em outras nações Em extrema miséria Financeira E espiritual Também Ele tem compaixão Pelo seu colega De escola Que é um dependente Químico De classe média Os pais não sabem Mas ele já está Se envolvido com o tráfico Deus tem compaixão Dessas pessoas E como é que Essas pessoas vão saber Sobre a compaixão De Deus Se não for através De você Você se identifica Com a compaixão De Deus Talvez Esse é o ponto Que você esteja dizendo Mas quem sou eu? Quantos aqui Sentiram esse sentimento De incapacidade Ou talvez Não está preparado Pode para levantar a mão Para levantar a mão Ok Desafio é grande Deus disse para Moisés Moisés Eu vou estar Com você E essa é a promessa De Deus Para cada um De nós Jesus disse Façam discípulos De todas as nações E eu estou com vocês Todos os dias Até a consumação Do século Deus vai estar Com você Como Deus Da provisão Deus da capacitação Deus da direção Ele é que vai estar Com você E se Deus está com você Deus do céu